Investidores, vamos para um novo giro pelo mercado de criptomoedas aqui no canal, a gente vai falar bastante de Bitcoin, Ethereum e vários desdobramentos que estão acontecendo aí, fatos que estão movimentando o mercado e o preço dos ativos, o Bitcoin está sendo cotado aos 63.989 dólares nesse momento, BTC sofrendo uma desvalorização de 2%, a Ethereum está caindo 5%, sendo cotada aos 3.158 dólares, bom, muita gente perdendo o foco, desanimando nessa que não está sendo exatamente uma semana positiva para o mercado, dá uma olhada aqui nas altcoins no canto direito da tela, muitas quedas acontecendo e muitas vezes o sentimento do investidor acaba, como eu sempre falo aqui, sendo dirigido pelo preço e isso de médio a longo prazo acaba se provando uma grande armadilha emocional do mercado, nesse vídeo a gente vai dar um giro, começando por uma recap que eu vou fazer com vocês aqui para mostrar como vale a pena você ter foco no mercado, você se manter sempre bem informado, você acompanhar o mercado diariamente, a gente vai repercutir também os ETFs de Ethereum e de Bitcoin, falaremos rapidamente sobre Bitcoin Confidence, vamos dar uma passada no mercado tradicional que teve uma queda forte ontem e mexeu com os ânimos do mercado também, falaremos de dados econômicos e juros e também a gente vai olhar uns gráficos aqui de como é que anda o comportamento de holders de longo prazo, baleias, esse tipo de investidor que tem um perfil interessante para a gente observar o que eles estão fazendo e falaremos de gráficos também, reflexões, como a gente sempre faz, então você que tem capital exposto a essa indústria, fique com a gente até o final do vídeo porque tudo que a gente vai ver aqui, esse giro por vários fundamentos, vários fatos e dados importantes, certamente vão contribuir para que você faça uma leitura assertiva do mercado e consiga acolher bons resultados, então vamos direto ao assunto, eu quero começar investidores mostrando para vocês aqui, só relembrando algumas paradas que a gente já viveu aqui no mercado, olha só, nesse mesmo canal, a gente estava aqui lá, eu já nem sei a data, analisando o mercado e vendo Bitcoin, olha só, Bitcoin, 16.856 dólares nesse dia aqui, tá, você acha que isso aqui é muito, mas tem mais, só dar uma olhada aqui, deixa eu mudar minha tela aqui, olha aqui, esse aqui, Ethereum, Ethereum estava aqui, mil dólares, Ethereum a mil dólares, ela chegou a 800 dólares e a gente estava aqui no canal repercutindo isso também, Chainlink, Chainlink investidores, estava ali na casa dos 6 dólares, olha só, ela chegou a 5 dólares e a gente estava repercutindo isso aqui também, análise da Link aqui no canal, olha só, a Pendle, Pendle, 1 dólar, 1 dólar e a gente estava por aqui também, né, acompanhando o mercado diariamente, acompanhando o desenvolvimento dos preços dos ativos, acompanhando tudo o que acontecia dentro do mercado e da indústria, olha a Nier, a Nier, 1 dólar e 12 centavos, nesta época aqui, na época deste vídeo aqui, você está pensando que os grandes canais brasileiros falavam de Nier? Não falavam, é, este canal era um dos poucos, esta comunidade era uma das poucas aqui do Brasil que já tinha entendido, já tinha constatado que a Nier era um tesouro escondido e a gente já estava comprando o Nier lá, 1 dólar, então caras, o que que vai, o que que vai acontecer, tá, eu digo isso assim com toda segurança, é, daqui 6 meses, 1 ano, a gente vai voltar nesses vídeos aqui, ó, de hoje, nesse vídeo que a gente está gravando hoje e a gente vai sentir saudade dos preços, assim como a gente sente saudade olhando essas análises que a gente fez aqui no canal, né, e você acha que eu, você que me conhece já, conhece o meu método, a minha abordagem aqui na internet, quando os preços estavam nesses patamares aqui, tipo Nier a 1 dólar, Pendle 1 dólar, Chainlink 6 dólares, vocês acham que eu estava falando o que? Vocês acham que eu estava trazendo qual mensagem? Pra vender? Pra vender ou pra comprar? Você que me conhece. Você já sabe, cara, aquilo era oportunidade, que estava assim, ó, gritando na nossa cara, na nossa tela, e a gente estava aqui compartilhando com vocês. Deixo o convite pra você que está chegando aqui pela primeira vez se juntar também aqui a nossa comunidade e fazer parte dos mais de 23.600 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Agradeço a cada um de vocês que segue aqui as nossas análises e acontece o seguinte, caras, que no momento dessas análises aí, naquela fase do mercado, a gente estava aqui quietinho, quase que em silêncio, sem fazer muito barulho, né, com a nossa abordagem positiva, o nosso mindset positivo do mercado. E naquele mesmo momento os pessimistas estavam gritando, porque pessimista, perdedor, derrotado, faz muito mais barulho. Vocês já repararam que o bem acontece em silêncio? O bem é silencioso. Aquilo que é de ruim é que faz barulho, que confunde, que incomoda, tá entendendo? E eu convido vocês a manter o mindset certo nessa fase do ciclo, porque a gente está vivendo uma fase de preços muito especiais. Mas essas criptos que a gente acompanha aqui no dia a dia no canal, caras, a gente vai sentir saudade, tá, desses níveis de preço. Esses são ativos que não têm a mesma assimetria que já tiveram em outras épocas, né, como esses momentos que eu mostrei aqui de análises anteriores, e que nós estávamos acumulando esses ativos a esses níveis de preço. Por essa razão, nós já estamos tendo resultado muito positivo nesse ciclo, tá? Mas os ativos da indústria ainda vão, cara, daqui a um ano isso aqui ainda vai subir muito, isso aqui ainda vai valorizar muito, ainda tem muita assimetria boa no mercado, mas muita mesmo, a gente acompanha isso direto aqui. Então, não perca o foco, não vai desanimar porque a Ethereum está caindo, porque a Grayscale está vendendo. Cara, coloca o foco de médio para longo prazo, que o curto e curtíssimo prazo não vai importar muito a nível de preço. O curto e o curtíssimo prazo a gente acompanha para a gente entender o desenvolvimento do mercado, entender o direcionamento dos preços, entender o direcionamento dos movimentos que estão impactando o preço. E isso vai nos possibilitar uma leitura mais assertiva do que fazer em cada momento. Não fique tentando acertar o curto prazo, não adianta você ficar querendo vender tudo agora para recomprar tudo. O cara fica movimentando 100% do portfólio, gente, como é que pode? O cara compra tudo hoje pensando, vende tudo hoje pensando em recomprar tudo semana que vem. Esses trades de curtíssimo prazo são extremamente difíceis nas criptomoedas. Então, foca de médio para longo prazo que a sua vida vai ficar facilitada. Aí você acompanha diariamente o mercado para ver o que está acontecendo e tudo vai ser diferente. O resultado vai vir, cara, vai vir. A minha carteira, em março, eu bati a minha máxima histórica em termos de patrimônio financeiro. Mais do que o que eu fiz no ciclo passado, eu já superei em março. E vocês acham que eu estou pessimista? Vocês acham que eu estou preocupado? Eu estou muito otimista. Então, a galera mais nova que às vezes não entende o meu otimismo, eu fiz um recap rapidinho aqui para mostrar para vocês por que eu estou otimista, por que eu não perco o meu otimismo. E eu falo para vocês que essas criptomoedas que a gente está acompanhando ainda tem uma simetria muito boa. E daqui a um ano, nós vamos voltar aqui nesse vídeo para poder mostrar para a galera lá como ter o mindset correto. Um vídeo que a gente está, um momento que a gente está vivendo agora. Entendeu? Então, não percam o foco, porque tem muita coisa boa para acontecer. Não fique esquentando a cabeça com o curto prazo. Não fique acreditando em qualquer narrativa. Senão você vai ser, sabe o quê? Uma presa fácil no mercado. Tá bom? Então, vamos partir agora para esse giro de fatos e dados, para a gente entender o mercado. E olha só, caras. Os ETFs de Ethereum passaram a repercutir aí na mídia. Eu falei tanto que eu vou até tomar um gole d'água aqui. Espera aí. Os ETFs de Ethereum estão repercutindo, inclusive, olha só que interessante, na mídia tradicional, na mídia tradicional, Infomoney. E olha só onde nós estamos encontrando aqui matérias falando da Ethereum. Lá naquela página da Infomoney que fala onde investir. Que engraçado, né? Há uns anos atrás, a gente era tirado de idiota por ser investidor da Ethereum por esses mesmos canais que agora orientam a galera, ou pelo menos induzem a galera a enxergar a Ethereum como uma grande oportunidade de investimento. Enfim, ETFs de Ethereum do Zewa registram 1 bi em volume negociado no primeiro dia. E aí a gente teve aqui essa repercussão. Os dados preliminares mostram que o capital institucional teve um fluxo positivo para os novos fundos. Porém, é preciso não só consolidar esta primeira entrada, assim como observar se esta participação continuará crescendo. Quem disse isso foi Beto Fernandes, analista da Fox Beach. E olha só como é que foi aí o fluxo nesses dois primeiros dias. No primeiro dia de negociação, a gente teve, inclusive eu até quero retificar uma informação de ontem, que eu falei que os ETFs de ETH tiveram um inflow de 1 bilhão de dólares. E não foi exatamente isso, apenas me confundi no termo. A gente teve um volume de 1 bilhão de dólares que foi negociado, que é todo esse volume aqui, está vendo? Você somar tudo isso aqui vai dar 1 bilhão de dólares, com um saldo, um net inflow de 100 milhões de dólares, o que é sim muito positivo e muito significativo. Já no segundo dia, a gente também teve um volume negociado na casa do 1 bilhão, porém a gente teve um balanço negativo, um balanço de menos 133 milhões de dólares. Isso está acontecendo porque o ETF da Grayscale está promovendo vendas. Olha só, eles já venderam 811 milhões de dólares naquele processo que vai transferir basicamente as ETH do Trust para o ETF real. O dinheiro vai acontecer uma movimentação com as ETH desta gestora em específico. Por enquanto, investidores, eu ainda não descobri aqui, também não naveguei no mercado para tentar essa informação, mas vou tentar conseguir isso para a gente. Eu quero saber quantas ETH a Grayscale tem. Se vocês, de repente, têm essa informação, já viram que alguém divulgou isso, ou conhecem algum canal que já tenha assim fácil, deixe essa informação para a gente aí nos comentários, para a gente traquear isso aí e começar a entender quando que esse fluxo de saída vai começar a perder fôlego. A gente foi muito assertivo fazendo essa leitura nos ETFs de Bitcoin. Lembram? Eu já estava aqui falando para vocês, gente, a Grayscale vai parar de vender. Eles estão perdendo fôlego. Está acabando os Bitcoins da Grayscale. E aí isso acabou se refletindo no mercado, nos preços do Bitcoin e tudo. E a gente também... Eu gostaria de fazer essa mesma leitura com a Ethereum, então preciso descobrir quantas ETHs a Grayscale tem porque aí quando esse outflow aqui diminuir, caras, ou cessar, aí sim a gente vai ver a parada ficando louca. Os ETFs de Bitcoin também vêm bem aí nesses últimos tempos. A gente teve, olha só, nesses últimos dias, no último dia 24, um inflow de 44 milhões de dólares e aí no dia 23, um outflow, uma saída de 77 milhões de dólares encerrando uma longa sequência de inflows, de dias com entrada líquida. saldo positivo nos ETFs de BTC, deu uma arrefecida nos últimos dias. Como a gente pode ver, isso está movimentando bastante o preço do BTC. Os ETFs de BTC deram uma acalmada nas entradas. Se a gente olhar esses dois últimos dias, a gente teve até um saldo negativo e isso acabou também enfraquecendo um pouquinho o preço. Como a gente pode ver, ETFs de Bitcoin, os ETFs de Bitcoin estão realmente fazendo uma grande diferença na movimentação do preço do BTC. E olha só, começou a Bitcoin Conference, começou hoje, já começou a rolar lá em Nashville. Muito interessante esse cartaz aqui que tem logo lá na entrada, que está mostrando aqui aquilo que não é permitido, entrar para dentro das dependências do local onde está acontecendo a conferência. E olha só, os ursos não tiveram a sua entrada liberada. Ursos não estão permitidos. E esses são alguns das personalidades que vão falar aí nesses próximos dias lá na Bitcoin Conference. Donald Trump, Robert Kennedy Jr., Cathie Wood, Michael Saylor, Russell Brandt, Edward Snowden, Vivek Hamasami. Enfim, figuras bastante representativas aí dentro da indústria. Enfim, o Donald Trump candidato à presidência. Olha só, essa é uma foto já bem nova, acabou de sair, acabou de ser publicada do Simon Jerovich, que é CEO da MetaPlanet, aquela empresa japonesa que está acumulando Bitcoin. Ele acabou de publicar uma foto com o Michael Saylor, disse que é uma honra e um privilégio encontrar o Michael Saylor lá em Nashville. E ele disse que ele agradece o Michael Saylor por inspirar a MetaPlanet para adotar o Bitcoin na estratégia de tesouro lá da MetaPlanet. Então, enfim, as novidades começam a rolar aí, mas a gente está mesmo interessado em saber o que essas grandes personalidades vão trazer a nível de informação e se isso vai impactar ou não o preço dos ativos. Quem não vai participar, caras, é a Kamala Harris. Ela, enfim, não aceitou o convite lá do CEO da Bitcoin Conference. Isso foi cogitado aí nesses últimos dias, nas últimas horas, mas aí ela confirmou que não vai participar. Inclusive, até saiu uma informação aqui de que a Kamala Harris disse que o Bitcoin é um dinheiro para criminosos. Enfim, falar o quê, né, investidores? Olha só, o Belly, que é o CEO lá da Bitcoin Conference, disse que um dos maiores doadores da campanha democrata disse que a Kamala tem dito lá, de forma privada entre eles, que o Bitcoin é um dinheiro para criminosos. Enfim, é um disse que me disse aqui, não vou fazer nenhum juízo de valor sobre ela. A gente não viu essas palavras saírem da boca dela, mas se ela estiver falando isso, está vacilando, né, Kamala? Pelo amor de Deus. Vamos seguir em frente, não vamos nem repercutir muito isso aqui. Quem é um grande entusiasta do Bitcoin é o Robert Kennedy Jr., né? E ele disse que ele quer que o governo federal compre Bitcoin e, eventualmente, que o governo faça o hold de Bitcoin tanto quanto o governo americano faz de ouro, né? Seria uma loucura isso, né, cara? Teria um impacto gigantesco no mercado se, de repente, isso viesse a acontecer, né? O Robert Kennedy é um político americano. E uma outra pessoa, personalidade da política americana que também é entusiasta do Bitcoin e da indústria de criptomoedas é a... deixa eu só tirar o som dessa parada aqui... É a senadora Cynthia Loomis, né? Uma senadora do IOMEN que está planejando de anunciar uma legislação para uma reserva estratégica de Bitcoin lá na conferência de Nashville, né? Isso aqui também seria um fator que pode ser positivo aí pro mercado, né? Principalmente, se... Imagina uma situação que ela vem e propõe uma lei uma nova lei para que o Bitcoin seja adotado como reserva estratégica e aí, na sequência, a gente tenha, quem sabe, esse carinha aqui, ó, o Donald Trump endossando isso e falando que vai apoiar essa iniciativa. Na real, caras, esse pode ser o grande fato dessa Bitcoin Conference. Eu não quero ficar aqui especulando coisas que podem ou não acontecer mas não tem como a gente não falar dessa possibilidade, né? Então, a gente segue também monitorando isso. Essa conferência vai acontecendo nos próximos três dias e a gente vai ficar ligado para ver o que está rolando lá, né? E, bom, antes da gente ir na sequência eu quero deixar o convite para você que está chegando aqui e conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez para que você também conheça o Relatório Smart que é a nossa seleção que tem 25 criptoativos de alto valor criptos de alto valor para esse ciclo de alta projetos muito promissores então, convido você a acessar o link da descrição depois que você terminar o vídeo para você conhecer esse grande trabalho, tá? Que está dando um excelente resultado. E, dando sequência aqui, caras olha só o que aconteceu ontem no mercado americano, no S&P um cenário aqui tenebroso quedas generalizadas, né? Realmente uma foto feia eu até brinquei lá no Instagram me sigam lá no Instagram também brinquei com a galera aqui olhando assim só que parece até a bolsa brasileira, né? Enfim, eu estou rindo da tragédia brasileira na verdade isso no final das contas acaba que não é legal mas, olha só as quedas expressivas que a gente teve ontem Tesla menos 10 Qualcomm menos 5 Google menos 4 Meta, né? Facebook menos 3.9 NVIDIA menos 3.8 Microsoft enfim foi uma quebradeira danada na bolsa americana ontem um sell-off nas ações de tecnologia isso fez com que o S&P encerrasse uma sequência de dias sem ter uma queda na casa dos 2% que foi uma sequência de 356 dias, né? uma sequência assim histórica, olha só como a gente pode ver poucas vezes poucas vezes a bolsa americana ficou tanto tempo sem sem ter uma queda de 2% em todas essas oportunidades aqui isso aconteceu mas a gente está vendo um horizonte temporal aqui desde 1950 então é raro isso acontecer e aí essa essa série foi interrompida e agora pela manhã saiu o resultado do PIB americano no segundo trimestre investidores e olha só, caras ele veio bem acima do esperado prévia divulgada hoje é mais alta do que o consenso lá dos analistas que previu uma evolução de 2% do PIB na leitura trimestral então 0,8% acima do esperado isso não é exatamente uma leitura positiva para a gente que é queda de juros economia está muito forte enfim essa foi uma leitura que jogou um pouquinho contra aí esse gráfico essa tabela mostra para a gente como é que está o comportamento dos bancos centrais pelo mundo em relação aos juros o Banco Central fez um segundo corte de juros pelo segundo mês seguido eles cortaram mais 0,25 bips da sua taxa de juros e aí a gente tem aqui os bancos centrais que fizeram cortes olha só Suíça Dinamarca China China Suécia 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 e Suécia desculpa aqui a minha confusão mas zona do euro Canadá República Tcheca Chile Polônia Peru Brasil México Colômbia quem mais aqui? Argentina mas quem a gente monitora assim mais de perto e que acaba impactando mais o mercado é a zona do euro é os Estados Unidos que seguem ainda aqui o último movimento o último movimento ainda foi uma alta na verdade eles mantiveram a taxa de juros nesses mesmos patamares já tem quase um ano que está nesses mesmos patamares mas o último movimento de alteração foi de alta e a gente também acompanha a China a China já está injetando liquidez no sistema deles eu tenho mostrado isso para vocês e aí esse dado do PIB não joga muito a favor de um corte de juros mas a gente vai ver na análise de amanhã a gente vê como que isso repercutiu nas expectativas do mercado olhando lá aquelas margens de probabilidade certo e aí caras olha só a Marathon Digital anunciou através do seu CEO que eles compraram mais 100 milhões em Bitcoin para a composição da sua reserva estratégica do seu tesouro eles aqui citando também o Michael Saylor e dizendo basicamente o CEO que está tweetando aqui Fred Thiel CEO da Marathon Digital que é uma mineradora uma das maiores mineradoras de Bitcoin dizendo que a estratégia deles basicamente consiste em rodar Bitcoin não vender apenas acumular comprar e segurar para o longo prazo quem também já voltou a acumular Bitcoins de uma forma bem expressiva são os Long Term Holders olha só desde que o preço atingiu esse patamar aqui dos 68 mil dólares a gente já viu eles acumularem mais 126 mil Bitcoins em dólares isso aqui dá vamos ver aqui 8 bilhões de dólares eles acumularam durante esse período então a gente começa a ver um trend positivo aqui nesse comportamento de acumulação de Long Term Holders o que para a gente é um sinal positivo no mercado certo? deixa eu mudar aqui a minha tela e esse gráfico mostra para a gente basicamente a demanda que está sendo gerada por endereços de acumulação são aqueles endereços investidores que só registram entradas de Bitcoin eles não registram saídas são investidores que estão acumulando como se não houvesse amanhã e nós atingimos aqui realmente um nível sem precedentes dá uma olhada nisso essa aqui é a variação dos últimos 30 dias como a gente pode ver a acumulação de BTC a confiança no mercado cripto por parte de baleias grandes investidores bilionários ela segue intacta essa leitura que você tem que fazer e aí você vai conseguir não ser pego pelo pessimismo tem uns caras pessimistas que o cara parece que acha bonito falar Adriano eu sou azarado que azarado tira isso da sua cabeça ficar acreditando nisso é que vai levar você para o buraco você tem que ter um mindset positivo cara não adianta eu nunca vi um cara pessimista conseguir nada na vida e que graça tem você ficar mas Adriano eu sou azarado tira isso da cabeça meu brother para que você consiga crescer na vida eu se eu te contar a minha história você chora porque eu saí da roça e consegui uma mudança de vida muito significativa conquistei a minha independência e eu sempre me cerquei de pessoas positivas pessoas que tem a mentalidade certa sabe que tem uma cabeça que o cara está focado sempre na vitória sai dessa não fique nesse pessimismo de achar que você é o azarado que você chegou para o mercado no momento de topo porque não isso aqui não é o topo final do ciclo você pode ter certeza disso e olha só o preço médio das baleias de novas baleias certo está aqui na faixa dos 64 mil dólares exatamente mais ou menos ali onde o preço está sendo negociado nesse momento então a gente também monitora esse esse nível de preço aqui porque ele é do interesse de gente grande no mercado novas baleias que passaram a acumular bitcoin e dando sequência aqui olha só isso aqui é um tracking que está sendo feito lá da movimentação que está acontecendo na Kraken que é a corretora que mais está recebendo bitcoins lá do processo da MTGOX e como a gente pode ver aqui investidores os níveis de transações os volumes de trading estão normais nada de anormal a galera que está com medo de sell off a galera que está com medo da MTGOX por enquanto aqui a gente não tem nenhum cenário que mostre para a gente qualquer coisa diferente de tudo aquilo que a gente já viu aqui antes de todo esse food da MTGOX está vendo aqui então a gente continua os bitcoins já estão caindo na conta dos clientes dos credores e como a gente pode ver aqui isso por enquanto não está surtindo grandes efeitos no preço e nem está movimentando os níveis de negociação lá dentro da própria Kraken como eu mostrei para vocês no vídeo de ontem a gente começou a ver um grande volume de bitcoins saindo da Kraken e não sendo vendidos como muita gente temeu esse gráfico aqui mostra para a gente um comportamento de formação de bandeiras do bitcoin que quem conhece o bitcoin sabe que o bitcoin realmente tem esse padrão ele segue esse padrão ele basicamente investidores realiza um movimento de alta olha só ele realiza um movimento de alta e ele forma essa figura que é parecida com uma bandeirinha está vendo ele vai faz um movimento de alta forma a figura parecida com a bandeirinha alta bandeirinha alta bandeirinha e nesse momento para mim o que ele está formando é uma nova bandeira de alta nesse ciclo e isso também vale para o ciclo de baixa baixa bandeirinha é um comportamento do bitcoin baixa bandeira baixa bandeira e agora a gente está vendo então o bitcoin formando esse range que também está se assemelhando com esse mesmo padrão que é muito recorrente no BTC no curto prazo a gente tem aqui os níveis um nível onde o bitcoin sofre uma pressão de venda olha só dentro desse retângulo vermelho aqui o BTC começa a receber pressão vendedora que é o que está acontecendo nesse momento inclusive e aí quando o bitcoin chega nesses níveis aqui do retângulo do quadradinho verde é onde as compras começam a acontecer em grande parte acontecendo lá na região dos 60 mil dólares está vendo é isso que a gente tem observado o bitcoin deu uma escapada aqui chegou a bater 53 mas voltou fez uma recuperação em V recuperação em V basicamente é isso aqui ele caiu do jeito que ele caiu ele voltou ele fez uma recuperação em V enfim eu faço uma leitura de que qualquer tipo de queda qualquer tipo de movimentação nesse sentido nessa fase do ciclo é basicamente oportunidade assim e eu estou falando isso assim como eu estava falando lá naquelas análises daquelas criptos do começo da análise que eu mostrei para vocês e eu tenho uma convicção de que daqui um ano um ano e meio a gente vai olhar esses preços que estão sendo praticados atualmente e que revelam uma grande assimetria para as altcoins e a gente vai sentir saudade certo então fechamos aqui uma nova análise deixo o convite para você se juntar a nós e se inscrever também se quiser conhecer o nosso relatório com as criptos promissoras o link está aí na descrição deixa o like se você gostou do vídeo o seu like é sempre muito importante para nós e a gente se vê em uma próxima análise um abração a todos investidores as criptos do relatório smart vem tendo uma performance fantástica mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios e para trazer mais assimetria agora nós temos o mega gemas e além disso todo mundo que compra o relatório recebe um ebook completo de bônus com esse material com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho de alto nível Obrigado.